E aí Olha tá chovendo aqui Aqui é da varandinha, só que eu vou mostrar aqui que tem os lixo aqui Aqui ó, varandinha Tá chovendo graças a Deus Porque tava muito frio, muito calor Ai Tava muito calor Tá baradinho Meu pé aqui Tava muito calor esses dias 32 graus aqui na Suíça 32 graus Tava muito calor Olha ali em cima tá tudo Olha Desde de manhã até aqui tá chovendo, graças a Deus Pra refrescar a vida Porque muito calor Pegou por serviço pra pegar o ônibus a pé Gente, é um calor danado Um calor, um calor E E Mas o verão tá acabando, graças a Deus Porque Essa Essa planta principal Aqui, essa árvore Já tá com as folhas começando a ficar amarelo E a chuva tá aumentando, ó Tá ficando A chuva tá aumentando Olha Olha a chuva Tá chovendo, graças a Deus Olha a chuva Tá, agora eu vou mostrar lá dentro Olha a chuva Tá muito forte, olha lá embaixo Eu moro no terceiro andar, hein Tô aqui na janela da cozinha Tchau Olha a chuva, ué Tá chovendo muito forte Tô aqui na janela da cozinha Eu vou lá fazer o vídeo do Daqui a pouco eu volto lá Eu vou fazer o vídeo do computador, tá? Tchau